Fala galera, eu sou o Gilmar Teixano Oh, nininhozinho Quero agradecer pro pessoal que chegou aí, o pessoal lá do vídeo do Thiago Skol Oi, Thiago Skol, com quem que você está? Hoje eu estou com uma peça rara do caminhão aqui, gente fina no mundo, Gilmar Teixano Gilmar, se apresenta aí Hoje aqui pra mim é uma sexta-feira, eu estou aqui em Ohio Cara, as cargas sumiu Já são 10 horas da manhã, eu estou 3 horas vazio no posto Gasolina esperando uma carga sexta-feira, que é o dia de pegar uma carga longa Hoje sexta-feira pra carregar pra qualquer lugar Olha aí que eu estou num lugar bom, que é Ohio Ohio aqui, essa área de Ohio Estou aqui beirando de Cleveland, Toledo, não sei É meio de Cleveland e Columbus, Ohio Estou mais ou menos aqui na 271, aqui no meio Fica bom, até agora não saiu carga Rapaz, essa semana, você viu no vídeo anterior, eu entreguei Não tinha carga, fui esperando Carreguei ontem lá em Boston Lá em New Hampshire, né, do lado de Boston, do lado de Nashville New Hampshire, carreguei o gerador Aí vim aqui, entreguei 5 minutos aqui de onde eu estou E hoje é sexta-feira A gente vai pegar aquela carga longa, né Vai entregar na segunda-feira Tinha carga de rodar hoje, rodar sábado, rodar domingo Se for longa, né, se for mais curta, chega amanhã mesmo Vai entregar na segunda aí, descansa domingão É complicado, ó, mas tem mais dois flatbeds ali parados Só que eles estão com 48 pés, eu estou com 53, né, eu tenho um pouco de vantagem na frente Essa é um pouco da vantagem de quem trabalha com flatbeds de 53 pés, né, que eu estou aqui parado agora Então eu posso pegar uma carga de 48 pés, eu posso pegar de 53 pés Só que se tiver a carga de 53 pés, por exemplo, aqui rodando eu estou e ele está com trailer de 48, eles não conseguem pegar Essa é um pouco da vantagem da gente usar um pé de 53 pés Mas vamos ficar por aqui, né Vamos ficar por aqui e vai aparecer Vai aparecer, mais tarde aparece Beleza? Aí eu vou falar pra vocês pra onde a gente vai O que a gente vai carregar Eu nem sei, né, não tem carga, não tem como falar nada Nem pra onde vai e nem o que a gente vai carregar Só recebi uma mensagem, né, perguntando se eu tinha corrente, né Deve ser que alguma carga que apareceu por aí O grupo fez algumas perguntas, né Quantas correntes tem no caminhão e tal Eu tenho oito correntes Então é isso aí Estou deixando vocês informados Um abraço Eu sou Gilmar Teixano Aqui tem coragem Uma corrida A corrida já é só o Silvestre 11 horas da manhã Quando eu sentei no Vasco pra dar aquela barrigada A segunda barrigada do dia Caiu a carga Meu Deus Sai doido Carrega 37 minutos daqui Já deu todo o posto Ainda vai dar pra passar em casa Ainda dormindo em casa Amanhã, né, sábado Vou entregar lá beirão de casa Cherryville, no Texas Ou seja Bora Bora, Gilmar Teixano Bora, bora Agora, bora Eu quero é viajar, hein Alegria, né, rapaz Só doido de ficar parado Seça, sábado Não dá, né, cara Não tem jeito Graças a Deus Eu peguei uma carga E não, bora agora Isso aí Ah, mas ele está colocando na água Estacionando a varadinha ali Eu estou aqui da partida No caminhão Fazer o pet trip Sai doido Um abraço Vamos carregar, então Chegando pra carregar Ó, estamos a Onze minutos pra carregar Rapaz No meio do mato, hein Vamos carregar no meio do mato Será que é madeira? Será que é pau? Será que é ferro? Será o que que a gente vai carregar? No meio do nada Olha, uma borracharia aí, ó Tá vendo, hein Borracharia Seguimos aqui, ó Dez minutos Vamos seguindo Vamos seguindo Chegar lá pra ver o que que é Que a gente vai carregar Tem moradores aí Tá vendo as caixinhas dos correios Cada caixinha dessa aí É um morador, ó Cada caixinha dessa Que vocês verem aí São um morador aí na pista Até no meio da mata que tem Tá vendo aí, ó A caixinha aí, ó Olha a entradinha aí da casa No meio da mata Aô Amazonas Vai derramar BR-119 Cortando por Amazonas Passando direto Com o Maita Apuí BR-319 Bora, bora Um abraço Tamo junto Chegamo pra carregar Pelo visto tem lona, né Pelo visto tem lona Pelo visto tem lona Tô vendo um cara aí, ó O que é que é isso? Ó, é brick Não tem lona não Isso aqui é bom demais de carregar Nossa, mas muito bom isso aqui Se foi isso aí Já era Onde é que eu chequei aqui? Nossa, isso aí é bom de carregar demais Você tá doido? É pedra Aham É rapidinho Vou ali fazer o sequinho Papel amarelo Pra carregar o branco Que é meu A nota de viajar Eu quero é viajar Tamo aí Carregar Pavor Pavors Vou aqui, né Dar a volta Vamos carregar aí Quando tá esse caminhão carregando Já vai sair Vou dar a volta Pro lento atrás dele já Carregar Esse aqui é bom Que é rapidinho pra amarrar Já limpando aí atrás, ó Bom demais Então é isso aí, pessoal Já não volto mais na oficina Eu carrego ali Aí eu saio Marra carregar lá Não tava aquele cara amarrando E já vou embora Acabou Não tem mais Esse é o papel branco É o meu, né Da viagem Pra me entregar lá Onde eu vou receber Onde vai me receber Esse aqui É pra o cara saber O que é que vai carregar Peso 43.800 Quantas pallets Quantidade 6.000 Pavors 6.000 tijolinhos Desse aí, ó Pequenininho Um tijolinho pequenininho Vem nos pallets 9 Não entendo muito bem Isso aqui Ó 12 pallets 12 pallets É isso aí 12 pallets Embora Abraço Tamo junto Igual eu falei pra vocês, ó Os caras estão praticamente Carregados, ó Eu vou aqui Dou uma volta E entro aqui E saio aqui Isso aí, ó Ó, tô carregando ainda Ó, ele já tá amarrando Aí dentro Já Ele é veaca Igual o Gilmatexano Ele é igual o Gilmatexano Bora Entra de ré Aí Eu pensei que entrava por lá Não, acho que tem É, o que ele me falou aqui É dar o bico circo Choca Ok Acho que é dar a volta aqui Vem e entra ali, né Espera ele sair Então não entra atrás dele, não Tá vendo? Os bicos refugio, né? É isso mesmo É isso aqui, ó Vamos por aqui Eu pensava que Entrava por trás Tinha uma porta Não tem porta Ah, a perda que eu tô falando É isso aí, ó Esse tijolinho aí, tá vendo? Ó um monte aí Isso aí, ó Tem até as flechinhas aqui, tá vendo? Choca, choca, choca Ou seja, ali dentro do barracão Tem que entrar de ré, então É isso aí, é isso aí Eu vou tirar minhas traias Que tá ali atrás Trazer pra frente Porque essa carga Ela só vai no meio Vai no meio Olha lá o garimpo lá Que eu tava falando Pra vocês não tem gente garimpando, hein? Ah, uau É isso aí É, faz sentido Fazer a curva aqui Aí vai lá e volta E entra de ré Dentro ali Faz sentido Então é isso aí, pessoal Que eu vou carregar, ó Tá vendo esses pavers aí? Isso aí, ó O Texas constrói muita casa Com isso aí Vou fazer igual o cara ali Agora eu já vou Já vou apressurar Já vou tirar minhas coisas Minhas traias Enquanto o cara vai carregando Eu já vou amarrando Capaz, quando ele colocar a última A última eu já tô lá atrás dele Beleza? Então vamos começar O menino aqui já tá preparado Já, até baixou os scrapes Já pra amarrar Isso aí doido aí Já tá Eu coloquei duas Em cada um Normalmente duas na frente Duas na frente Duas no meio É só um Mas eu Coloquei Vou mostrar pra vocês Eu fiz um X Aqui na frente Tá vendo aqui, ó Fiz um X aqui E na última de trás Também um X Já era É bom que esse vem com plástico Eu agreguei esse em plástico Esse vem com plastiquezinha Muito bom É isso aí Bora que chegou Tem pra carregar Saí aqui Acabei junto com o cara Ele acabou de parar A máquina dele lá Eu acabei de amarrar Você é doido Três minutos atrás dele Três minutos Olha o Borvão aí, ó Bora Agora vamos embora Eu quero viajar, hein Estamos em Columbus, Ohio Ohio que parte esse local Brincadeira A próxima cidade mais grande aqui É o Cincinnati O Cincinnati que já entrou no Kentucky Mas tem cenário de capital de cá Fica no Ohio aqui Aqui é a cidade de Ohio Uma cidade grande, viu pessoal Tem uma Não sei se dá pra ver aí Ali Tem um downtown bem grande Quer ver o caminhão? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não Estou na velocidade Ele marca Ele acusa o carro na frente Ele marca aqui Está construindo assim Para quando passa no centro Das cidades assim Que tem essa construção Nossa Está marcando Seis minutos O homem reclamou Reclamou por causa de seis minutos Fechado Olha, olha Olha o W900 aí Aqui é um orbe Você viu? Ele peidou ali agora Vem Out Olha aí A gente vai pra 71 A 70 vai pra Daintown Daintown Pra lado de Daintown Tá perto de Indiana Pra aquele lado de Indiana Aí Estou construindo essas pontes Aí, tá vendo? Olha Vou conectar Enquanto eles estão construindo A gente tem que passar Nessas ruas Pra pegar Tá vendo? Vai ser tudo por aí Daqui a um tempo Exit 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 O gato Tá vendo? Não, não Olha lá Daqui a um tempo Daqui a uns Sei lá Seis meses Um ano A gente deve passar por cima Aí Tá vendo? Aí Até essa fechada aqui Da saída Da Da saída Tá fechada Tá vendo? Vai pra Cincinnati Capaz que lá em Cincinnati Então Aquela cidade é bem maior Olha a ponte Olha a ponte Gilmarteixão Olha a ponte Gilmarteixão Bora 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 Gilmarteixão Mas parece que não passa Né Mas passa Isso aí Olha Ela vai Passar por cima E sair aqui Enquanto ele é pronta Nessa ponte Seis meses Seis meses aí Um ano Deve estar Isso aí Columbus Ohio Aí Cincinnati Cincinnati Aqui Aqui No meio No meio dessa ponte Aqui Já é o Kentucky Pra lá Interessante né Dividido no meio do rio Aqui ó No meio desse rio pra lá Já é Kentucky Acabou Ohio Ohio ficou pra trás Olha o rio Jaru Olha o rio Jaru Aí ó Dá pra tomar um banho Aí ó O GPS falou Olha o rio Jaru Aí logo aí deve estar a placa Assim que termina a ponte Já tem a placa do Kentucky Olha lá Aquela placa azul Placa azul Amém E tudo isso aqui é o Kentucky Aí falou Governador Toda placa tem um nome do governador Na placa É isso aí Estamos no Kentucky Próximo estado é o Tennessee Depois o Arkansas Depois o Texas Rapaz O trem parou tudo aí Como é que tá Tá marcando uma hora e quarenta e cinco minutos parado Aí nós seguramos aqui ó Eu e o rapaz aí do lado aí Olha ele aí Ele vai descendo Nós dois estamos segurando o pessoal aí ó Não adianta cara O tempo parado Descer um pouquinho Nós segurar mais lá embaixo Descimento Desse modelo Começou a mexer um pouquinho ali Cadê não Mas vai um pouquinho Para né Tá marcando uma hora aí Vinte minutos parado Desceu aí atrás Vai pra lá Rapaz A gente tá quilômetros e quilômetros aí pra trás Desse modelo Vai aí Vai devagarzinho aí Isso aí Vamos tocar um pouquinho Vamos andar mais uns cinco metros Alguns centímetros depois Aí o negócio foi feio ali viu Vai lá A gente tá com duas horas Porque aqui essa descida Tá vendo Ela começa a descer lá em cima Imagina a velocidade o cara, ele deve ter perdido o controle lá assim, ó rapaz aí passa bem devagarzinho lá, sabe eles estão limpando, já passou umas máquinas pra tirar o entulho tá vendo? ali embaixo ali, ó, começa tá preto ali, alguma coisa aconteceu vou gravar aí, vou postar no Instagram lá, viu pessoal se não sair no no Youtube é porque vai estar no meu Instagram é só seguir lá no Instagram que vocês vão ver arroba Gilmar Fechano beleza? estamos aqui, esperando o Uber se carregar segunda-feira carreguei ontem, eu estou aqui em casa olha, igualzinho, né rapaz, o step-back eu estava olhando o trailer dele 53p também, tá vendo? nas minhas vagas ali, ó a linha de trem aí, os caras só carregam isso toda vez que eu chego ele está aí, carregado semana passada ele estava, essa semana ele está aí vamos ver esse trailer aqui, ó 53p é esse trailer é ó, é fixo é este, fixo, tá vendo? é igual o meu, não move tem uns trailers desses que eles movem assim ele é fixo aí tem um caminhão de mudança aqui, tá vendo? isso aqui é mudança, pessoal tá vendo, hein? mudança aqui está os ninguém rouba, tá vendo? ninguém mexe, tá vendo? está tudo aí, ó ó eu estou aí carregado, tá? um home depo aqui normalmente eu deixo na rua mas aí eu vi que está cheio daqui até lá no final da rua dos dois lados está cheio eu falei, nem vou já deixei aqui uma vez de boa que sempre tem esses caminhões aqui né? então estou trazendo material aqui normalmente a gente entrega nesses locais assim, sabe? a gente entrega isso aí que é isso aqui, né? não vou entregar aqui, é claro, né? os caras devem pensar, né? falar chegou alguém para entregar só falta olhar na nota e olhar na nota ver se a gente está esperando algum caminhão que é bom que aqui tem câmera aqui, sabe? tem muitas câmeras aqui ali não isso não é câmera não tem câmera para esse lado aqui, ó é mais seguro do que ele lá na rua, né? é mais de boa tem aqui, ó TMC essa companhia tem muito tempo que eu vejo eles deixam o caminhão aqui todo dia muito tempo esse preto aí TMC eles aí olha lá as câmeras lá, está vendo? está piscando, ó está vendo aquele monte de câmera lá? está caçando lá? é aí isso aí então bora meu Uber chegou ele aí, ó acho que é ele, ó é aquele ali, ó carro branco lá manda uma mensagem para ele fui aqui para descarregar mas primeiro tinha que dar uma barrigada cara, não aguentava mais não você é louco deixa o caminhão aí e sai doido isso aí agora sim agora vamos entregar os papéis deixa o caminhão aí, mano você é louco não está aguentando mais não eu ia cagar naquele mato lá mas aí tinha uma casa lá atrás lá não deu não isso aí vamos descarregar agora acabou também olha a palma que poeirão aqui você é louco um poeirão só ei, olha a palma isso aí, ó muita poeira o dia que chover também, meu amigo vou falar uma coisa, viu onde é a salida aqui, primo onde é a salida sale aí, ó o portão está aberto ok ok, já está para sair sair aqui vai vir dar a volta sai lá é isso aí vazio que poeirão, mano isso aí é louco aí onde eu dei a barrigada é dentro aí, ó olha o local aí olha o meca aí olha o meca aí, ó esse local caçamba caçambeiro está pesando, hein então aí, os palos que eu trouxe foram esses aí, ó está vendo, hein vai dar a ver, primo vai dar a ver bora, bora vazar, então vazar está isso aí, pessoal o vídeo vai ficando por aqui eu sou Gilmatexan se inscreve no canal deixe nos comentários aí o que vocês acharam aqui em Careville Careville, no Texas 50 milhas de San Antonio San Antonio está nessa direção é o Passo nessa direção Amarilho nessa direção Austin fica mais ou menos aqui assim nessa direção Dallas mais ou menos por aqui assim é isso aí bora Tchau Tchau